Foi numa noite de luar que conheci Uma cigana de olhar encantador Foi a mais linda das mulheres que já vi Fitei seus olhos e fiquei doido de amor Mas percebi que ela esperava, angustiada Os companheiros que ali iam passar Uniu-se ao bando e sumiu lá na estrada Deixando assim meu coração a suspirar Cigana, foi para ti que escrevi esta canção Cigana, és minha vida, é toda minha inspiração Teus lindos olhos eu jamais hei de esquecer Somente a ti eu vou chamar até morrer Cigana, é toda minha vida, é toda minha vida Cigana, foi para ti que escrevi esta canção Cigana, é toda minha vida, é toda minha inspiração Cigana, é toda minha vida, é toda minha vida Teus lindos olhos eu jamais hei de esquecer Somente a ti eu hei de amar até morrer Obrigado.